Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters. Link na descrição. O que me pediu não deu ainda é só deixar nos comentários que eu vou estar dando no próximo vídeo. Então vamos prosseguir no último vídeo, cara. Aí foi um sofrimento pra mim conseguir pegar os dois caras, cara. Vocês viram lá, né? Tinha muita estátua, tinha verdugo e vem muito mais por aí, cara. Então vai ter muitos esgarradores aqui, eu vou ignorá-los porque esse aqui é uma trollagem de Louis Weber. Quando você é da LudGaming, então eu vou só fugir. Vamos tentar ataque já, né? Já uso aqui. Bora, bora, bora. Acho que tá de boa. Acho que eu vou usar um pouco de rifle aqui. Tá, agora matar... olha só. Matar esses vermes. Não, morreu tudo. O carro que eu deixo aqui... Preciso de TPM. Preciso voltar. Carregar aqui... Beleza. Tenta acertar a cabeça do infeliz Nossa Toma handkin agora Ah, não acredito, velho Não acredito, você errou um tiro e queima a roupa, Fiona Sacanagem, sacanagem, velho Apertei os dois, né É isso que eu queria fazer, pegar os dois logo Filho da mãe, não morrendo, velho Espera Vamos ver o que tem aqui, né Dependendo do que for, vale a pena pegar Pra depois do checkpoint Devistador, velho Bora, bora, bora É checkpoint, checkpoint, checkpoint Beleza Se eu quiser usar já uma cura Vai ficar tranquilo Espera Espera aí Pegar os itens agora Evermeme, munição de headcanon E erva Deixa eu voltar de novo Espera Agora vou Caramba Vou lá em cima Munição de De Magnet Pega aqui o riff Ah, já tocou o riff Eu pensando que eu estou com a shotgun É, a Louise Webb não poupou Dificuldade aqui não, cara Tá complicado Vou tentar usar um bullet Mas Eu sei que eu não consigo, cara Eu tenho... Vocês vão ver Vai ter com dois tiros Toma aí Cara, é chato Morre? Outro morreu com dois tiros Só você que tá querendo fazer palhaçada com a minha cara, né? Olha lá, olha, olha Engraçado, né? Que droga Vai deixar uma coisa que presta também, né, mano? Aqui, dois tiros, já derrubo esse cara Magnet, eu tô precisando muito da munição, ela Tô com 10 balas só Já era Nem vou descer aqui, vou dar um checkpoint ali Vou dar a volta porque Deixa eu ver Deixa eu ver Se tá ali Se da mãe tá ali Trollando Tá aqui ou vai? Dá um checkpoint É, cara É complicado aqui essa parte, é muito chato Aqui viu uma erva verde, mano Espera 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 Antes da Outro checkpoint Depois da cutscene Eu vou matar o novo citador Acerta essa merda Maso Vem Vem agora, miserável Vem Que da raiva que a porta fecha Não deveria fechar, né? Ele acerta, cara Ele atravessa a porta Essa porta é muito trollagem, velho Lobo citador não sabe abrir porta não? Te peguei Te peguei Te peguei Infeliz Ae Ae É A munição de pistola, velho Solta Solta Filho da mãe Vambora 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 É, galera, eu morri duas vezes, cara Então eu vou mostrar pra você as mortes Então eu vou estar fazendo isso, né? Eu morri ali Morri para o... Agora nem sei quem que matou, cara Se for verdugo ou se for os avistadores Então vejam lá Sai daqui! Vem 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 Eu não acredito nisso Nossa, mas levanta! Vem 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 Então dá pra mim fazer isso Então o que eu vou fazer? Eu vou lá comprar Bazuca Para matar os verdugos Vambora Vou botar lá no mercante. Vou dar Modo Turbo então. Modo Turbo ativado. Agora vou comprar a bazuca. Então galera, Modo Turbo reativado. Então galera, vou salvar aqui. Então salvei, deixa eu pegar TMP. Tá, calma nessa hora. Vou ficar aqui pra eles virem aqui, ó. Vamos embora, vamos embora. Vou ficar até com a bazuca já. Então, agora subiu o Beatles aqui. Só que vem dois verdugas. Porque adianta muito, né cara? Uma coisa boa é que... Que os avistadores, eles voltaram as suas posições iniciais, né? Então dá pra me pegar os desprevenidos aqui de cima. Tem um aqui, ó. Por que se eu meti mod com um tiro, cara? É muito raro. Acho que num mod, né? Acho que isso não acontece. Num mod, não. Morreu. Morreu. Agora pega esse tiro aqui. Ah, não é um tiro não, velho. Pelo amor de Deus. Não cai em cima não. Ae. Isso. Olha o atrevimento, cara. Olha a ousadia do... Nesse mosquito da dengue, cara. Ele vinha aqui, ó. Eu dou um tiro nele e cai lá embaixo e morre. Quem mudou seu trouxa, velho? Você fodeu, mano. Cadê o outro? Será que a peste sumiu daqui? Ele sumiu, cara. Eu acho que se eu descer aqui... Os verdugos vêm aqui. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Agora não tem novinciador para atrapalhar eu. Corre, corre, corre. Agora meter... Handkin neles. Certo ainda velho É pra morrer cara, levou tiro de bazuca e não sente nada Vou subir lá em cima, só vou morrer aqui Tentar acertar daqui de cima Porque ficar aqui até dá, mas é muito arriscado Nossa, ainda vem dano aqui, tira metade da energia Então dois golpes que ele der, já era Cara, ele é focado aqui, mano, não é necessário acertar Tem que ter muita atenção Pra não errar o tiro Eles são muito resistentes, né, cara Mesmo com tiro de bazuca, mano Eles não morrem, não é possível, cara Você dá um tiro de bazuca, tem que dar quantos tiros de handstand pra matar ele, cara Impressionante, cara Pior que tá acertando sim, cara Como que pode isso? Se um pelo menos eu morresse, casado de diabo Matei Um já foi Agora eu vou fazer o seguinte Apesar que Eu posso Gastar essas balas de rifle E depois tunar O problema é que tem mais novo estador lá, cara Esse que é o problema Como que eu vou matar eles Tá foda É, eu posso Voltar no mercante lá Vou usar essas 14 balas aqui Cadê ele? E agora, como que eu vou pegar ele, cara? Se ele não tá na minha direção Onde ele tá aqui, ó Vou acertar ele aqui Nunca que eu vou acertar ele aqui Esse é o problema Ó, eu tô acertando Aí Consegui pegar um Um jeito aqui Agora a rede aqui, ó Acho que não vai acertar não Só com o rifle, hein Aê Foi a posição que eu queria Vai mesmo pra morte Direção à sua morte Seu imbecil Não é essa Morre logo, cara Seu irmão gêmeo já foi Agora é sua vez Estou gastando quase todas as minhas balas A de Minha de Kena, mano Caramba Tá pouco, cara Pra ele morrer Acabando com as minhas balas aqui, mano Tem bastante bala de tempo ainda Aê Caramba Morre Vou até voltar pra salvar lá, galera Porque É muito tenso Essa parte dele é de fio demais Mesmo que eu morro aqui, cara Não tem problema Pelo menos já matei os verdugos Bora, bora, bora Salvar Agora eu vou dar modo turbo, galera Modo turbo pra ir pro mercante Modo turbo ativado Então, galera Vamos lá Vamos lá O que tiver que curar agora 98 mil O que eu posso vender aqui? Comprar Neste aqui Comprar Pra vender É Olho azul Dá 6 mil É Só tem isso Vou vender os olhos 119 mil Agora eu vou tunar O rifle Capacidade Eu ganho 17 balas Beleza TMP Velocidade de recarga O rifle Não precisa Que já considero rápido Firepower da Pistola Capacidade Vambora Então, galera Modo Opa, opa Voltando Preciso de comprar O spray Beleza Usar Usar um aqui Usar um aqui O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? É de 2 em 2 Vambora Então, modo turbo reativador Beleza Então, vamos salvar de novo Então, agora sim Agora vamos embora Vazar Consegui passar Que é uma das partes mais difíceis Mano Eu prefiro matar a verduga Do que o Vitor Ismênios De novo esqueminha De novo Opa Bora, bora, bora Ah, mas ele aparece do mesmo jeito Não sei pra lá Ele é mais lento Pelo menos ele é mais lento Vou pegar os itens aqui Vou matar No mistador Ele vai vir Vai vir Vai vir Tem que matar ele Esqueci de falar Esse O Vitor Ismênios Aparece Vamos logo Beleza Vamos expistar ele aqui Isso é chato, hein, cara Agora a porta não se fecha mais Agora o que é pra se fechar Não se fecha Tem um mistador aqui ainda Tem que matar um mistador Rápido, rápido, rápido Ae Funcionar um negócio ali Ah, vai te cantar, mano Não deixa a paciência, não Não é pra lá, velho Tem que ir, ó No lugar errado Vou tentar atrair ele pra cá Olha que tá aqui mesmo Ele é muito chato, velho Muito chato Ainda bem que ele é lento, né, cara Imagina se ele fosse rápido Bora, 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 bora Nossa, se ele não fosse lento Seria bem mais difícil Olho azul Que delícia É isso aí Agora vambora Agora sim Ainda bem que tem uma máquina de escrever ali já salvo Tranquilamente Malandramente Malandramente É Tem um maldito carrador aqui Tá matando o mais rápido possível Antes que os monges invadam aqui Que engraçado Nossa, mano Não acredito que eu morri, velho Não acredito, mano Nossa Cara Vamos lá fazer aqui Isso Tomara que ele me ataque Isso Isso Toma! Passou! Agora não posso perder tempo, nós estamos com os monges. Vem aqui. Isso é o que eu estou dizendo. Miserável. O problema que está cheio de arqueiro ali, mano. É muito chato, velho. Eu tenho Eva Mix. O mong acaba se acertando, mano. É muito burro, mano. Fica assim que quando eu estou dando facada assim, não é difícil de acertar eu. Tentando suplexo. Deve ser abaixada, mano. Solta! Que engraçado mesmo, viu, mano? Como que me pegou? Morre! Eu sou muito chato, velho. Deve ter usado um Mix, não é mais a Eva. Vai, você vai! Morre! Morre! Eu tenho que matar esse... Tentar matar esse... ...garrador logo! Eu, tem que matar esse... Tentar matar esse... ...garrador logo! Entra aí e para cá. Pra ir pra cá Complicado aqui, cara O problema maior é Arqueiro Acertou, velho Como que é possível? Olha Que fio dá, mano, vinte A trair pra cá, né? Vem pra cá, miserável Vem pra cá Ai, quase Ah, agora sim Esse eu queria fazer Adivinhou o meu pensamento Pegou, velho Tá, pega Isso Aê 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 Até ficar de boa Agora sim, tá de boa, cara Nossa, mano É uma chuva de arco e flecha, mano Nossa Maluco Como é que dê tempo Ficar no zigue-zague, mano Acho que é uma recomendação, ó Ficar assim, ó Aê O problema é que eu vou atender com o agarrador aqui, mano Tem dois Aê 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 Morre, mesmo Aê Aê Ola Dez bala, velho Que sorte Dez de reticeno Aí sim Tem mais dois garrador aqui Dois ou três, acho que três Ae Vamos levar esses dois Tem que me levar dos arqueiros agora Vamos levar esse aqui primeiro Essa peste aqui Se vir em dois aí Complicou Esse aqui não me ataca? Não é possível Tá bugado Não ataca mesmo Pra entender Esse aqui acho que ataca É possível Não me ataca velho Eita Que porra é essa? Ai que tiro miserável Ai quase que me acerto Cara é estranho É muito estranho esses garradores aqui Ah esse aqui não ataca não velho Não ataca Ele não ataca Meu Deus do céu velho Cara vocês são chatos demais Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quase que me acerta de novo Isso acontece que o esgarrador me ataca Isso acontece que o esgarrador me ataca Eu mano Como é possível uma coisa dessa? Como é possível isso né? Tem mais um arqueiro lá embaixo Mano Que raiva que dá É já fiz a limpa aqui Eu falei o seguinte Eu tenho duas balas aqui de shotgun Vou matar outro arqueiro que tá ali Tem um arqueiro ali embaixo Aí esse pilar aí dá dois tiros Tem mais pra lá Só que eles vão matar depois Ó é porque eu vou tunar ali né Então deixa eu dar um tiro de rifle aqui Toma otário Vai Resistente hein Então eu vou voltar pra salvar Porque eu já fiz a limpa aqui né Só vou tunar a shotgun Vou ganhar umas balas a mais aí Aqui não tem tanta bala assim não Tem mais pistola Vamos lá É Rifle não Não vou fazer nada com o rifle Tunar a capacidade É muito caro 32 mil Tá muito caro Então vou deixar Tunar a firepower Dela mais pra frente Aqui só a capacidade Deixa quieto Só isso Aqui ó Ganhei 13 balas de shotgun Vou lá salvar e encerrar o vídeo Cara foi muito Muito difícil É por mim Arqueiro cara É assim De todos os inimigos Lógico que ele não é o mais difícil Mas ele é o mais irritante De todos os inimigos De Resident Evil 4 De todos Pode ser não ser o mais poderoso Mais forte Mais resistente Mais fatal Mas ele é o mais Irritante Então galera Vou encerrando aqui a 29ª parte Des Let's Play De Resident Evil 4 Mod Life Hell Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de avaliar o vídeo Dando o joinha Favorito E compartilhar nas redes sociais Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Para ficar sempre atualizado Nos postagens dos vídeos Então galera Até a próxima parte A parte 30 E como sempre digo Fui